Mais atualizações da guerra no Oriente Médio pra você, o Exército de Israel anunciou ter encontrado nesta sexta-feira o corpo de uma militar que havia sido sequestrada pelo grupo terrorista Hamas. Noah Marciano teve a morte anunciada pelos extremistas ainda no começo dessa semana. O Luca Bassani tem mais informações a respeito disso pra gente. Luca que segue na Alemanha, né Luca? Boa tarde aí pra você. Conta mais sobre essa operação, por gentileza. É isso mesmo, Olivia. Bom dia a você, boa sexta-feira a todos que nos acompanham. Mais uma daquelas mulheres que foram levadas como refém foi confirmada como morta tanto pelos terroristas do Hamas quanto pelo Exército de Israel. Noah Marciano, que era uma soldada israelense que fazia patrulha na região sul de Israel e de apenas 19 anos, teve então a sua morte confirmada. E nessa que é a segunda morte de uma refém confirmada em 24 horas. Ontem também, uma senhora de pouco mais de 60 anos, de Erudit Weiss, que foi sequestrada do Kibbutz Berri, né? Esse que foi um dos palcos da grande tragédia do ataque terrorista de 7 de outubro. Também foi confirmada como morta. Lembrando que no caso dela, os terroristas disseram que foi morta por conta dos bombardeios israelenses. Eles que já fizeram essas afirmações em outras vezes, dizendo que mais de 50 reféns já estariam mortos por conta dos intensos bombardeios israelenses. Lembrando que essas outras mortes ainda não foram confirmadas, não foram verificadas independentemente. Mas dessas duas mulheres, Noah Marciano e Erudit Weiss, tanto de 65 anos quanto de 19 anos, essas sim foram confirmadas pelos israelenses. A dificuldade que Israel tem juntamente com outros países, principalmente os Estados Unidos e o Catar, é negociar a libertação de um número mais expressivo de reféns. Alguns falam na faixa de 50 pessoas, pelo menos, em troca de alguns dias de trégua ou até mesmo de pausas humanitárias. Ou até mesmo a libertação de prisioneiros palestinos que estão dentro de Israel. Desde o começo do conflito, a gente vê que o número de reféns foi sempre atualizado. Atualmente está na faixa de 240 pessoas, das quais apenas quatro foram libertas pelo Hamas. Uma recuperada pelo exército de Israel, pelas forças de defesa de Israel e duas confirmadas como mortas. Então a gente vê que são sete num contingente de mais de 240 praticamente, ou seja, muito pouco. E há uma cobrança interna, inclusive, ao governo de Benjamin Netanyahu, que tome precauções ou tome outras medidas mais efetivas para a libertação de reféns, considerando que já passamos de 45 dias de conflito e nada parece que está sendo feito. A gente vai ficar de olho nessa situação, vendo também se as negociações diplomáticas darão efeitos, trarão frutos e pessoas serão liberadas durante os próximos dias. Como você disse, os familiares desses reféns seguem pressionando o governo para que algo seja feito para acelerar esse processo de libertação desse grupo que segue nas mãos do Hamas. Ontem, Lula e Isaac Herzog, o presidente de Israel, conversaram e foi feito um pedido de Herzog a Lula para que o presidente brasileiro mobilize a América do Sul, para que haja um apelo coletivo para que o Hamas finalmente liberte esses reféns. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Luca Bassani, direto da Alemanha.